A musiquinha aqui, bem country, por sinal O Conor falou pra gente, vamos pra esse restaurante Olha ele ali Olha o restaurante A gente tá feliz Não dá pra ver direito o nome Championship BBQ Catering RandRBBQ.com Olha a Laura aqui Vamos lá, Laura Então tinha costela de porco Briskets Angus brisket Muito bom Gravy Pãozinho E Mashed potatoes, mas com garlic Tá Tudo muito gostoso Aqui do lado da Laura Tem batata frita Isso aqui é de batata doce, tá E eles já acabaram ali de comer também Briskets e mais algumas outras coisas que eles tinham pedido Muito gostoso E um monte de Molhos Molhos Olha aqui, ó Spicy Sweet Original E Esse aqui é o Carolina Gold Da Laura De vinagre Tá bom? Olha o lugar aqui Tá bom Tem mais pra cá Os refriços Foi muito bom Até logo